Estou aqui em cima da ponte do rio Arapuí, famoso ribeirão. Vamos ver como é que está a cachoeira. Já deve ter escoado bastante as águas aí, deve ter baixado bastante. Já deu para ver um pouquinho, né gente? Vou mostrar esse lado de cá primeiro para vocês, né? O ribeirão. Olha só, galera. O carro passa aqui com a velocidade muito alta. Olha aqui, ó. É uma reta aqui em cima da ponte. O pessoal tira o aproveito disso e passa aqui com tudo, gente. É meio perigoso aqui. Já vem o outro lá. Eita! Está forte, hein? Está muito forte. Olha só como é que está a cachoeira, galera. Choveu muito essa noite. Choveu mais do que da outra vez. Está bonita. Não tem como ir lá perto, lá do lado. Não tem como ir, não. Tem que ficar por aqui mesmo. Está desse jeito, galera. Ia ver em chuva também. O tempo está muito nublado, muito fechado para chover. Olha só. Daqui a pouco aí vai cair água novamente. Graças a Deus, né? Está precisando. O ribeirão está com bastante água também. Agora sim, né? Nas antigas, o nível do ribeirão diz que era esse aí, ó. Sem chuva, sem nada. Nossa senhora! Aí sim. E é perigoso, gente. Aqui não pode confiar muito, não. Os carros passam aqui muito... O meu estado é alta demais. Município aqui de São João da Ponte, norte de Minas Gerais, galera. Grande abraço a todos aí que curtem o canal José Borges. Foi mais um vídeo aí para vocês saberem um pouquinho mais aqui da nossa região. Olha só, pessoal. Estou aqui ao lado da ponte do rio Arapuí. Vou mostrar para os visitantes. Aquelas pessoas que depois que a água limpar, tudo. Tem aqui, ó. A MG 403. Que vai de São João da Ponte a Barzelândia. Para os visitantes chegarem aqui, tem um espaço ali, ó. Para deixar os carros, né? E tinha uma estrada do lado de lá que dava acesso lá embaixo mesmo, aí. Não dá para chegar até lá no dia de hoje. Então chegando aqui, ó. Vocês... Vai descer aqui, ó. Vai descer por aqui. Aqui para descer é até bom. Mas para subir é cansativo. Mas isso aqui não atrapalha nada, não. A pessoa que queira vir aqui mesmo. Depois que as chuvas pararem. Porque chega um tempo aí que as chuvas param. E a cachoeira limpa. As águas ficam muito bonitas, viu? Ficam muito boas para tomar banho. Eu tenho vídeo no canal. E tenho vídeo na página também. No canal é certeza que eu tenho esses vídeos aqui do Ribeirão. Com o pessoal aqui. Com as famílias. Todas aí debaixo da cachoeira. É uma festa, gente. É muito bom. Pessoal sem problema nenhum. Criança. Mulheres, homens. De todas as idades. Vem para cá se divertir. Então você chegando aí. Você vai descer por aqui, ó. Vou fazer o caminho aqui completo para vocês verem como que é. Lembrando aí, pessoal. Se você ainda não é inscrito no canal. Peço aí. Para você se inscrever. Deixar sempre aquele like no vídeo. Para fortalecer esse trabalho. E o canal crescer também, né? Que é o principal. O crescimento do canal. O canal crescendo a gente continua, galera. Se não crescer. E não tem resultado. A gente... Fica difícil para seguir, né? Mas com quem tem Deus vai dar tudo certo. Seguidores estão chegando a pouco a pouco. Né? E você que ainda não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho das notificações. Conto com vocês, gente. Para ajudar o canal no crescimento aí. Para a gente seguir. Aqui, quando está chovendo, é muito escorregadio. Mas quando tiver a cachoeira com água limpa. Com certeza vai dar o tempo de sol. Aí vai estar seco aqui. Chegando aqui. Tem um... Um poço. Aqui a gente fala é poço, né? Onde que os banhistas... Que sabem nadar. Tem que saber nadar, galera. Não inventa de vir para cá sozinho. Porque é perigoso. Agora está com água suja. Não dá para ver a profundidade. Não dá para saber mais ou menos a fundura desse poço. Mas é um lugar muito bacana. Quando está com água limpa, fica azulzão aqui. Fica água bem azul. Bonito mesmo. Olha aí, ó. Pessoal que tem coragem. Eu não aconselho a ninguém fazer isso. Mas tem sempre aqueles que fazem por conta própria, né? Ele sobe lá naqueles buracos lá. E pula de lá de cima. Ali dentro desse poço. Mas corre um sério risco. Porque pode ter pedra, essas coisas todas. Mas com certeza eles dão uma vasculada aqui embaixo. Para ver se não tem essas coisas, né? É muito bom para se divertir aqui, ó. Tem essas pedras. O pessoal... Eles... Usam essas pedras como se fosse uma mesa, galera. Aqui eles fazem churrasco. É... Quem... Quem gostar aí faz churrasco. Faz bastante coisa aqui. Muitas brincadeiras. Aqui tem esse espaço bom aqui também, ó. Quando a água baixa, aí fica esse espaço. Com um pouco de areia ali também. É como se fosse uma... Uma prainha bem pequenininha, sabe? Ali naquele canto. As crianças brincam lá. Se divertem bastante. Um pouco mais abaixo tem uma nascente maravilhosa. Muito linda. Eu sempre mostrei no meu canal essa nascente. Agora não dá para ver porque a água está cobrindo ela. Vou chegar um pouquinho mais para cá. Só para vocês que não conhecem essa região... Ver como que é aqui, ó. Essas pedras aqui, o pessoal... Acende aqui... Um fogo aí com carvão, né? E faz aquele churrasco do seu jeito. O ribeirão aqui, quando está com a cheia alta mesmo... Ela passa aqui. Uma vez eu vim aqui e estava... Estava bem aqui a cheia. Vou chegar um pouquinho mais para cá, galera. Só para vocês verem... Como que é melhor vendo de pé. Aproveitar que o ribeirão não está muito cheio. Está vazio. Tem esse lajeado. A cachoeira não dá para encostar lá, galera. Porque realmente... Está muito forte. Dá para ver um pouquinho como que está ela lá no fundo. Eu vou chegar mais próximo para mostrar mais de pé. Olhando para trás, a vista que a gente tem é essa, ó. Um ambiente muito bonito. Mas esses lugares, o pessoal tem que vir com responsabilidade. Quando quem quiser vir, tem que vir com responsabilidade. Porque todo lugar é perigoso, né, gente? Eu não estou convidando ninguém para vir para cá. Estou mostrando a realidade. O pessoal vem para cá por conta própria. Na época da cachoeira, quando tiver com água limpa, eles vêm. Eu também venho para a minha família. A gente se diverte bastante, mas cada um sabe o que está fazendo, né, gente? Olha de onde está saindo essa água aqui, ó. Eu vou entrar por aqui, galera, ó. Vou entrar aqui e vou lá mais próximo à cachoeira. Pelo outro lado não dá para subir. Vou passar por aqui. Olha lá. A cachoeira. Muito bonito, galera. Então aí é um espaço bacana. Igual eu falei, gente. Quando está com a água limpa, é muito bom. Não é fundo. Aqui é bem rasinho. A criança brinca lá. Tem uma parte lá que é areia. Muito bonito. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Aqui ao lado tem os paredões, não é pedra galera, é uma rocha, é como se fosse pedra mas é diferente. Já mostrei em outros vídeos, naquela parte de lá tem um paredão muito bonito, cheio de buracos assim, para a pessoa ficar observando de longe, é muito bonito, e aqui tem a ponte do Ribeirão, é aquela que eu estava lá em cima, a visão é essa gente. Essa cachoeira está localizada entre São João da Ponte e Varzelândia, na altura mais ou menos, depois da comunidade, do distrito, depois do distrito aí de Olímpio Campos, conhecido mais como Brejo Grande, um pouquinho depois de quem está vindo de São João da Ponte para Varzelândia, um pouquinho depois, tem a ponte e a cachoeira está aqui ao lado. quem está vindo de Varzelândia, a pessoa vindo pela... só tem uma saída galera, é a MG 403, a pessoa vai ter que passar por aqui de todo jeito. Aí vai ver ao lado aqui da ponte aqui essa cachoeira. É o norte de Minas galera. As chuvas aqui na região começou muito boa, choveu bastante já, está apenas no começo. Pessoal, mais uma vez aí eu peço para vocês, se vocês gostaram do conteúdo aí, deixa aquele like, e se ainda não é inscrito, se inscreva, dá essa força para mim, para eu poder estar continuando aqui, gravando o vídeo. É isso, eu tenho que estar sempre pedindo para reforçar aí, beleza gente? Se inscreva, deixa o like, ativa o sininho. Só tem que agradecer a todos.